E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e olha só que coisa maravilhosa, eis que vos trago ele, esse navio gigantesco que é o Titanic e a gente tá pilotando ele, você já imaginou pilotar o Titanic? Você já imaginou você aí pilotar o Titanic? Eu estou pilotando galera, é mais lento que uma tartaruga com cãibra, olha aí, o bicho é lento demais, mas esse Titanic aqui galera, ele é muito lindo, o mod que foi criado, eita, eita, cai na água, o que aconteceu? Nossa, que bexiga que eu fiz aqui, peraí ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá aqui o capitão de natão, ih rapaz, tá com um problema aí, sai, 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 peraí, deixa sair aqui que eu tô bugado, bom, desbuguei aqui, é sensacional esse Titanic galera, a riqueza de detalhes, ele não tá todo remodelado, mas ele tá com uma textura em HD, eu já vou explicar pra vocês o que nós vamos fazer galera, no último vídeo, ou no penúltimo vídeo, o vídeo tá indo muito bem, quando a gente colocou o tornado e o tsunami junto em Los Santos, tentamos sobreviver ao tornado e o tsunami, hoje vamos tentar galera, sobreviver o tornado e o tsunami com o Titanic, bom, o Titanic como todos sabem, foi afundado por iceberg, algumas senhorias dizem que não, mas sei lá, quem quer entrar em assunto disso aí, será que ele vai resistir? Essas duas forças da natureza, olha que coisa mais linda mano, o filme Titanic é show moleque, eu gostei, sinceramente eu gostei, o barcão afundando, bagulho doido, olha só, toda a parte, isso aqui é maconha mano, isso aqui é maconha, certeza, e é isso aí, vamos tentar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, peraí, peraí que a gente tem que passar aqui, eu acho que ele não tá todo bonitão não, só tô mostrando aqui mais pra quem não conhece, olha só, essa parte de dentro já tá, já não tem, já não é renderizado, dá pra sair aqui, mano, só sei que esse Titanic aqui, o cara que criou, criou, tá ligado, com carinho especial, um navio gigantesco desse aqui, e tá bem legal, então, beleza, vamos botar ele pra enfrentar a fúria pela natureza, será que eu vou sobreviver, será que ele vai afundar, ai meu Deus do céu, descobrando esse vídeo, galera, já começou aqui a tempestade, como vocês podem ver, mano, o barco já tá arriado, véi, eu não consigo, ó, 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 as ondas estão muito grandes, nossa, eu não acredito que o Titanic já não vai resistir, sequer, a, o tornado, mano, as ondas já engoliu ele, olha o tamanho dessas ondas, olha lá, olha lá, tá vendo que eu tô, eu tô sendo engolido, meu Deus do céu, caraca, olha isso, que bem-vindo a pessoa, tá acontecendo aqui, mano, galera, ele, nossa, mano, as ondas estão muito grandes, já era pra mim, já era, já era, sequer, precisou do furacão, mano, olha isso, já afundou o barcão, vamos olhar aqui, nossa, mano, eu já tô arriado na terra, cara, nossa, daqui eu não saio mais não, vamos tentar tirar ele aqui, beleza, aí, agora o negócio é o seguinte, vamos tentar sobreviver, tentar sobreviver, o furacão ainda nem, nem chegou, nem chegou, o tornado nem chegou, boa, ó, vamos sair aqui, tá numa velocidade legal, a parte traseira eu não sei porquê, ela não, aí, 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 tão saindo, tão saindo, caraca, vai, 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 ó, quando a hélice, coisa, a onda, coisa na hélice ali, eu consigo sair, mas tá difícil, tá muito difícil, tá muito difícil, meu Deus, o furacão, o furacão, o furacão, o furacão, galera, caraca, meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo, meu Deus, o furacão jogou o Titanic longe, cara, isso é impressionante, cara, esse barco, ele é extremamente pesado, extremamente pesado, olha o que o tornado fez com ele, mano, já não existe mais a cidade de Los Santos, como vocês podem ver aí, se eu, se eu, é, e um pouco pra frente, não tem mais a cidade, a cidade foi toda destruída, completamente destruída, e eu sequer consigo andar com o barco, mano, vocês viram aí que no início do vídeo não tinha tempestade, não tinha tsunami, não tinha nada, tava tudo legal, tava conseguindo guiar o navio, mas dessa vez é impossível, cara, é impossível, o barco já afundou aqui, conseguimos resgatar ele, mas o tornado tá difícil, como vocês podem observar, olha no mapa, a minha direita, eu tô praticamente no aeroporto de Los Santos, não existe aeroporto mais, e eu não consigo fazer nada, 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 o negócio tá tenso, conseguimos sair aí do, do tornado, mas o Titanic não tá resistindo ao tsunami, e, ó, 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 caraca, mano, será que eu enrosquei alguma coisa aqui, olha só, galera, a gente, nossa, mano, ele tá, o bico dele tá enroscando, cara, ó, o avião aqui, ó, o avião caído aqui, ó, vocês tão vendo? A gente tá praticamente no, no aeroporto de Los Santos, o tornado, o tornado, o tornado, o tornado, o tornado, o tornado, cara, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nada, meu Deus, ele tá aqui, caraca, a gente afundou de novo, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer, olha aí, galera, eu não consigo fazer nada, olha o que o tornado tá fazendo com o Titanic, vai crachar o jogo, mano, vai crachar o jogo, caraca, moleque, sem condição, tornado e tsunami sequer deixou o Titanic andar, tá, apesar de ser um barco lento, a gente não conseguiu fazer nada, 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 bom, o que resta pra gente é o seguinte, galera, pra gente tentar se salvar aqui, é, eu vou sair aqui, vou sair dele, olha a situação da gente em cima, nossa, moleque, olha isso, olha isso, caraca, meu Deus do céu, que isso, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, peraí, peraí, gente, caraca, o que aconteceu, afundou, afundou, gente, cara, ele me jogou longe, boa, vamos sair dessa, galera, ó, saímos com o bote aqui, infelizmente não deu pro Titanic, caraca, olha o tamanho dessas ondas, mano, o Los Santos, que você costuma, a ver aí, olha a situação, de como tá o Los Santos, toda alagada, toda destruída, o Titanic não resistiu, mas nós estamos tentando sair aqui com esse barco, que tá conseguindo vencer aqui as ondas, olha o tamanho do tornado ali atrás, cara, que coisa magnífica, já imaginou, galera, uma situação dessa, que vocês poderem fazer isso, cadê a cidade, cadê a cidade, vamos pra cidade, vamos pra cidade, vamos tentar sair, vamos tentar sobreviver, é, infelizmente, não deu pro Titanic, caraca, moleque, olha isso, cara, você emocionante, a cidade, a cidade lá, a cidade lá, a cidade lá, vamos tentar ir pro alto maior, pegar um carro, sai furacão, sai furacão, sai furacão, sai furacão, olha as condições que a gente tá, cara, o furacão tá aqui, tá aqui atrás, meu Deus do céu, tá tenso, tá tenso, tá tenso, ainda bem que o barco tá resistindo, legal, ó, ali na frente, já tá a cidade, mano, o tempo tá feio, as ondas estão gigantes, seria até bom pegar um, não acaba, cara, olha só a situação da cidade, velho, olha só a situação da cidade, galera, caraca, o tornado não deixa em paz, mano, meu Deus, meu Deus, bora, 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 isso aí que tá tenso, bora, isso aí que tá tenso, caraca, eu acho que a gente tá, olha os prédios, cara, o tornado é muito grande, mano, tem pessoas nos prédios, eu tô ouvindo boa ó, nossa vamos sair, vamos sair vamos sair galera, vamos sair vamos sair, vamos sair ufa, ufa sai, sai, sai sai, sai, sai vamos arrumar um carro aqui cara vamos arrumar um carro meu Deus, tem outro tornado aqui tem outro tornado aqui, chama um carro preciso de um carro rápido um carro rápido um carro, um carro, um carro aqui, aqui, aqui vamos pegar a Panameira do Educoff boa, boa, já estamos com a Panameira do Educoff aqui, agora já era moleque agora é like agora é recorde de views cadê o furacão onde tá o furacão olha a situação da cidade e a gente conseguiu sobreviver mais uma vez alto tsunami olha a situação tá destruindo tudo cara tá destruindo tudo olha o furacão tá destruindo tudo caraca, olha só como é que tava o Santos cara, a situação tá difícil meu Deus do céu meu Deus do céu vamos embora vamos embora, vamos embora, galera vamos embora o Titanic não conseguiu resistir conseguimos pegar uma lancha e sair a gente tava muito longe da parte boa da cidade a situação que tá difícil mas a gente vai conseguir sobreviver ufa mais uma vez conseguimos sobreviver ao furacão e ao tsunami e galera é o seguinte se vocês quiserem se vocês gostarem se quiser dar sugestões sei lá de um barco ou de alguma situação pra gente tentar sobreviver tentar resistir ao furacão e ao tsunami deixa aí nos comentários ou se não vai lá no meu discord que tá aí na descrição e lá você pode sugerir beleza espero que vocês tenham gostado isso aqui foi mais um vídeo e se gostou já sabe clica no gostei compartilha se inscreve no canal vamos dar uma respirada aqui meu negócio foi simplesmente tenso tá aqui o cartão de não as pessoas que estavam no Titanic infelizmente se foram e nós conseguimos sobressair se gostou é nóis tamo junto até o próximo vídeo mais uma sobrevivência aqui no GTA V e fui